De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o cirurgião toráxico, o doutor Federico Cipriano. Ele está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da tromboembolia pulmonar. Agora, doutor, vamos primeiramente nos tranquilizar, as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores, e as nossas também, porque a gente quer viajar em paz. O que deve ser feito? Qual uma recomendação para prevenir, para que a gente não venha correr esse risco? Sim, sim, sim. O melhor tratamento é a prevenção, com certeza. Então, existem alguns fatores de risco que têm que ser identificados. Pacientes, mulheres que, por exemplo, usam anticoncepcional oral, tabagismo, obesidade, sedentarismo, pacientes com doenças de membros inferiores, por exemplo, varizes. Então, esses fatores têm que ser muito bem avaliados. Daí a prevenção. E a prevenção exige uma avaliação médica, exige várias medidas, desde o uso de meia elástica, algumas vezes algum tipo de medicação preventiva. Durante a viagem, fazer uma movimentação ativa, tentar mobilizar as pernas. Quanto tempo, mais ou menos? A cada uma das duas, três horas é recomendável ter essa movimentação dos membros. O paciente pode até simular, sentado mesmo na cadeira, o ato de andar. Isso ativa a circulação e não deixa essa circulação parada. Agora, doutor, já falando isso, eu estou pensando em uma coisa aqui, Luciana, na minha vida pra frente. Não, agora não é nem na viagem. Muitas vezes a pessoa, então, quando fica numa cama por alguma doença, ou mesmo pós-cirurgia, também deve correr muito por essa tromboembolia pulmonar. A tromboembolia pulmonar é de alta incidência na prática clínica. Então, pacientes operados, pacientes submetidos a grandes operações ortopédicas, próteses de quadril, próteses de fêmur, pacientes que passaram, pacientes oncológicos, que ficam pós-quimioterapia muito tempo imobilizados, são pacientes de risco. E esses pacientes recebem até um tratamento profilático, preventivo, através do uso de algumas medicações que são administradas pra prevenir a tromboembolia pulmonar. É, não é uma questão realmente só, né, que a gente brinca, mas é muito sério. É, mas a coisa é mais séria do gente. É bem sério e é bem importante, até porque o muito tempo, o problema é o seguinte, ficou muito tempo parado, vai parar essa circulação e tudo isso pode desencadear esses trombos. A formação de um trombo que pode complicar chegar no teu pulmão. E aí é o grande problema. E aí, qual que é o tratamento pra essas pessoas que já tiveram a tromboembolia? Uma vez feito o diagnóstico e de certeza, realmente, que ocorreu uma embolia pulmonar, é feita uma anticoagulação. A anticoagulação tem a finalidade de evitar que esse trombo aumente e dar um tempo de organismo se resolver. Esse trombo vai sendo diluído e, na grande maioria das vezes, ele vai sendo bem administrado pelo organismo. Só que é um tratamento longo. O tratamento inicial é um tratamento hospitalar e depois leva de 3 a 6 meses de tratamento com anticoagulação. Então, é uma condição de risco muito alta. E aí reside um outro fator importante. Quem já tem uma vez embolia pulmonar é de grupo de risco pra ter um segundo ou terceiro episódio. Quer dizer, não tem jeito. A pessoa que teve, ela tem que ficar muito atenta porque ela vai ter uma propensão direta, gente. Então, a prevenção é a base do tratamento. É imprescindível, né? E esses medicamentos que o senhor estava utilizando... Trombolíticos, no caso? Não, os trombolíticos é um tipo de medicamento usado pra casos muito graves. Por exemplo, me explica sobre eles. Quais os riscos em usá-los? Os trombolíticos têm que ser administrados em casos realmente muito, muito bem selecionados. Assim como, por exemplo, num infarto de coração, pode ser utilizado um trombolítico nas primeiras horas, na embolia pulmonar também. O trombolítico é uma medicação muito potente que ela dissolve o trombo rapidamente. porém, ela pode facilitar o sangramento em outros órgãos. Sistema nervoso central, sangramentos abdominais, sangramentos intraculares e assim por diante. Seria aquele lance, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Então, existe um trombo muito grande. Então, o trombolítico não é o tratamento de escolha. Ele é o tratamento usado pra casos muito graves. De urgência. E em regime hospitalar, na UTI e assim por diante. Nossa, você me deixou agora preocupada. Ainda bem, olha a gente que ele é um médico jovem, né? Já corro pra ele, só dou uma gritada. Mas eu acho que o importante é isso, viu, Zezé? As pessoas se conscientizaram do risco e sabem a importância que é muito fácil se prevenir, né? Basta procurar o médico. Quem deve ser o médico? E essas pessoas devem procurar primeiramente? O paciente que tem uma sintomatologia respiratória súbita, falta de ar súbita, vai procurar um pronto atendimento inicialmente. Então, o clínico geral vai detectar esse problema no pronto atendimento. E dependendo de cada caso, ele vai assinar o pneumologista, se ele tiver alguma doença cardiovascular, o cardiologista, se precisar de uma UTI, vai pra uma terapia intensiva e assim por diante. O cirurgião, felizmente, vai atuar em raros casos, quando realmente é uma condição muito, muito... Precária, né? Muito, muito, muito delicada. Querido, eu adorei. Mas você me assustou dessa vez. Não gostei muito, não, viu? É circulando, gente. Nossa, vamos andar, gente. Anda duas horas, anda... Aquele lance, pedala, Robinho. Você aí, um beijão. Muito obrigado pela atenção, viu? Tchau. Temperatura já aumentou, né? E você tá aí, preocupado com o biquíni que você vai colocar. Afinal de contas, tem que ser biquíni. Deixa o maiô e a canga pra lá. Seu corpo tá ideal? Tá do jeito que você gostaria? Bom, eu tenho uma boa notícia pra você. Na Fisioforma, você encontra os melhores, com certeza, os melhores tratamentos estéticos. Tudo que há de mais moderno na Europa, você já encontra aqui na Fisioforma. Pra gordura localizada, por exemplo, aparelhos como o Dreamline, onde você já perde de 2 a 4 centímetros na primeira sessão. Tem também uma Power Novidade, que trata gordura localizada, celulite e flacidez, tudo ao mesmo tempo. Agora, se o seu problema é celulite, não se preocupe. Eu sei, já fez dietas, exercícios, até simpatia, mas a celulite não saiu, né? Pois você tem que começar o seu tratamento personalizado na Fisioforma. Você consegue regredir em até 80% do seu quadro. Olha só que bom! Eu indico pra qualquer pessoa. Então, eu tô confirmando, né, pessoalmente, que realmente existe mesmo um resultado e rápido. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Fisioforma Estética de Resultados Pesioforma Estética de Resultados Se a gente não se vê ele é uma pessoa. E aí Pesioforma Estética de Resultados Fisioforma Estética de Resultados